KJ Fit Léo 2745 Pétalas Estes meninos são muito fortes, vamos ouvir Vamos já começar com as músicas Gosto que isto seja um paralelismo ao rosas Oi morzão Grande KJ Este gajo tem uma cena Este timbre dele é muito fixe Bom vlog E aí é roquidão É roquidão Característica dele, é muito fixe Bom refrão do Léo também Já tenho um anel baby estica a mão Baby digo a verdade Estou apaixonado Diz-me uma gola do coração Quero ter esta habilidade Minha cara metade Já tenho um anel baby estica a mão Hoje é o nosso tempo de chegar à cor Finalmente nossos lábios colados um no outro Muito fixe pá E aí está bacana por acaso Este tom está muito chill Eu volto com mais conforto Que eu nunca fui amigo da saudade Sempre vi em ti mais que amizade Desculpa se feitei talvez fosse a idade Da de mim te andei perdido na cidade Mas agora que me encontrei estou contigo Apanhei as pétalas com as flores do cubico Sou-lhe um equipado Que faço unha sozinha Claro Também é perto André Pétalas Pétalas Que dão cor ao nosso jardim Essas pétalas Pétalas De flores que plantem para ti Essas pétalas Pétalas Que dão cor ao nosso jardim Essas pétalas Pétalas De flores que plantem para ti Baby digo a verdade Estou apaixonado Diz-me uma gola do coração Quero ter esta habilidade Minha cara metade Já tenho um anel Baby estica a mão Baby digo a verdade Estou apaixonado Diz-me uma gola do coração Quero ter esta habilidade Minha cara metade Já tenho um anel Baby estica a mão Muito fixe Muito fixe Very nice Gosto muito pá Boa cena Boa cena Bom som pá Muito forte estes dois Muito forte É uma boa combinação Por acaso não estava à espera de ver Mas ficam muito bem os dois Fazem aqui uma cena muito fixe Joga bem E pá Bom refão do Léo Está de parabéns Sim senhora Grande Léo Tchau